Arr... Ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah... Ah-ah-ah-ah-ah... Me fizeram muito mais os princípios! Eu também, é... Prefeito! Ué... Muito obrigado, Suplicy A peça está formidável A peça está formidável Você é maravilhoso Vocês estão concluindo aqui Todo esse período sem censura De uma maneira brilhante É impressionante ver O Teatro Municipal lotado Até esse horário Acompanhando com muita atenção Cada um dos passos tão criativos Eu tinha assistido Roda Viva já Mas hoje está inteiramente diferente De novo A cada minuto Você nos surpreende E você sabe Que eu sou muito diferente Daquele homem que diz Que para resolver os problemas No Brasil melhor Especialmente a criminalidade Violenta, os assaltos e roubos Assassinados É preciso distribuir armas E eu, ao contrário Acho que é preciso ter muito mais amor Por um, pelo outro E por todo o povo Obrigado, Suplicy Obrigado, Suplicy Obrigado, Suplicy Obrigado, Suplicy Obrigado, Suplicy É mais eficaz do que infligir Esses castigos horríveis Aqui não tem outra alternativa Senão de primeiro Tornar-se um ladrão Para daí ser transformado em cadáver É você assegurar a sobrevivência das pessoas Portanto, Thomas More Foi um dos que há tanto tempo fundamentou o direito de todas as pessoas a uma renda básica e universal e condicional é por isso que eu vivo sobre si, eu você, eu, você eu a minha candidatura como prefeito e daí e daí nós vamos cantar então não, mas antes o Baldeira cantar junto é aquela canção que todos vocês conhecem podemos cantar junto e a banda também que é a canção do amor quer ver como todo mundo sabe e Tom Jobim e Liste Moraes vamos lá vocês cantem para a pessoa amada Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sou a minha filha Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E cada verso meu será pra te dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida A cada ausência tua eu vou chorar A cada volta sua me apagar O que há que a ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao céu Por toda a minha vida A eterna desventura de viver ao céu Agora, ó, quem está falando aqui Eu sou muito fã do senhor Agora é o seguinte Essa música é tão bonita Ela me lembrou muitas coisas Mas agora voltando um pouco pro foto da peça Obrigado, Sr. Presidente Sem ter vontade de comprar essa mão da vida É o seguinte Esse nome, Benedito da Silva Esse nome tem que ser mudado Esse nome precisa mexer com o povão Desde o mar Até o sertão Cláudio Rocha Até o sertão Toma-lhe um segônimo novo O que estava bem, Silver Leia-se de hoje em diante Benedito, l'ambilhão Benedito, l'ambilhão Benedito, l'ambilhão Lindner Linda finden Vambilhão A CIDADE NO BRASIL Aplausos Aplausos Aplausos